E aí, mano, beleza? Uma vez aqui que foi lançado vários pacotes, tá? Aqui de Alien, então tem esse amarelo aqui, esse rosa, esse daqui, esse daqui, mais o roxo aqui, tem o azul também, então tem vários, tá? Então, se você estiver interessado, eu vou estar deixando o link de todos eles aqui, beleza? Tem esse aqui que é o vermelho, o verde e é esses, mano. Então, tem bastante aqui, bastante cores, né? Então, dependendo aí, você pode estar pegando todos eles. Eu não vou estar pegando, talvez eu pegue, sei lá, vou pegar o vermelho e o verde aqui, porque são os mais clássicos, né? Bom, então é esse aqui o vídeo, tá? Vou estar deixando o vídeo por aqui, vou estar deixando também todos esses links aqui, tá? Desses pacotes aqui, caso você estiver interessado em estar pegando eles, ou todos, ou nenhum, tá? Mas é esse daqui o vídeo, se você quiser, vai no seu doido do Discord e é isso, e fui!